Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Neon, Banco C6 Bank, Banco Inter e Banco Pan. Quatro contas digitais, quatro contas consideradas grátis. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nós temos aqui, nesse pacotinho, quatro contas digitais. C6 Bank, Banco Inter, Neon e Pan. Você tem alguma dessas contas? Essas contas digitais são confiáveis? Vale a pena fazer essas contas digitais? São todas grátis, vamos tratá-las então. Como vocês sabem, o Banco Pan é um banco digital onde você abre pelo aplicativo e tem aí a sua disposição a conta digital do Banco Pan. Você pode fazer saques, você pode fazer transferências, você pode fazer depósito, você pode pagar contas, você pode solicitar empréstimo pessoal dentro da conta do Banco Pan, você pode solicitar cartões de crédito dentro da conta do Banco Pan, sendo as modalidades internacional, gold e platinum pela bandeira Mastercard. E ainda o cartão é múltiplo, débito e crédito, e você tem a tecnologia contactless por aproximação do Banco Pan. Então, dentro da conta do Banco Pan, eu tenho direito a 30 saques gratuitos dentro do caixa 24 horas, 30 transferências gratuitas também para outros bancos, transferências ilimitadas para Banco Pan, 30 depósitos via boleto, eu posso fazer pagamento de contas, de boletos, de água, de luz, impostos e as tarifas. Vamos ver então as tarifas que tem. Caso eu ultrapasse a quantidade de 30 saques no mês, que eu acho impossível isso acontecer nos caixas 24 horas, vai pagar R$2. Caso eu ultrapasse 30 transferências para outros bancos no mês, eu vou pagar R$2. Então, estas são as únicas tarifas que tem, que eu acho um absurdo fazer 30 saques em um caixa 24 horas. Então, está de bom tamanho 30 aí. Então, caso você queira fazer então essa conta digital do Banco Pan, eu vou deixar o link para vocês aqui. Você pode também ajustar os limites do cartão de crédito. Então, na opção cartão, tem a opção lá, você vai solicitar o cartão, logicamente, vai clicar no cartão que você quer, e na opção um sinalzinho de mais, você vai escolher então ajustar limites. Então, eu vou vir aqui, opções de limites, ajustar o limite. Eu posso alterar o dato de vencimento, bloquear meu cartão também, eu posso bloquear no aplicativo, tá certo? O Banco Neon, nós temos uma fintech, né? Onde você pode fazer também aí no Banco Neon, pagamento de contas, fazer recarga, transferências. Você pode participar do programa Mais Neon, onde fazendo 10 compras no mês com o seu cartão de débito ou crédito do Neon, você atinge aí os benefícios da conta com os benefícios do programa Mais do Neon, né? E aí você pode fazer mais de um saque no mês grátis, caso contrário, apenas um grátis, né? E você tem aí a opção também de fazer investimentos em fundos DI, não é os melhores fundos que nós temos no mercado, né? Mas tem a opção dentro da plataforma do Neon, pagamentos pra vocês aí. Já fizemos vários vídeos mostrando a conta do Neon, se vale a pena ou não. É uma conta simples, diferente das demais que são praticamente ilimitadas, como até a do Banco Pan, que tem muito mais benefício que a do Neon. Então, a do Neon, ela fica numa opção aí parcial pra solicitar uma conta como essa ou até mesmo abrir uma conta no Neon. O Neon, você tem a opção de solicitar o cartão de crédito internacional, tá? Pela variante internacional, Visa, com táctilis por aproximação, garantido aí pelo Banco Votorantim, tá? Então, a Fintech usa como apoio o Banco Votorantim pra emissão dos seus cartões, no caso, de crédito, que seria, então, o Visa Internacional com crédito pelo Banco Votorantim. O C6 Bank trabalha aí com a modalidade Standard Internacional também, um cartão aí da Mastercard, onde você também tem a opção do cartão Carbon Black, onde também você tem os benefícios da Mastercard Black, sendo um dos benefícios do banco são o programa de pontos, que são 2.5 a cada 1 dólar gasto, acesso a 4 entradas grátis ao programa Lounge Keys, sala VIP, tá? E todos os recursos e benefícios da Mastercard Black. Além da pontuação, 2.5 a cada 1 dólar gasto, tá? Pra você ficar livre da anuidade, você precisa gastar pelo menos aí 5 mil reais por mês e trocar os pontos por anuidade, no caso, desconto da anuidade daquele mês, tá bom? Mais ou menos 3 mil pontos isenta a anuidade do mês. Ou você ter 150 mil investido no banco pra poder ficar livre da anuidade do cartão. Tendo 150 mil na conta de investimentos DI do C6 Bank, você fica livre da anuidade do cartão C6 Bank Carbon. Tem programa de pontos também, que é o Atomos. No caso, o cliente com cartão Standard, débito e crédito, participa do Atomos. E o crédito Mastercard Black do Atomos somente no crédito, tá bom? Você pode fazer investimentos variados com fundos bons, tá? Fundos DI, né? Você pode fazer investimentos em CDBs, que chega aí até 130%, dependendo do mês, tá? E também em fundos de renda variável, tá bom? Tem aí a tag do C6 Bank, onde você pode solicitar, inserir no seu carro e passar por pedágio. Só vai pagar a passagem pela cancela. Não tem mensalidade a tag do C6 Bank, tá bom? Você pode fazer transferências ilimitadas, saques ilimitados, adicionar dinheiro, transferir dinheiro, sem pagar nada na conta do C6 Bank, tá? Então, dessas três, até agora que eu falei, o C6 Bank vem sendo a melhor conta entre o Neon e também entre o Banco PAN. O Banco Inter é o banco mais inovador, desde quando nasceu, ele lançou aí sua conta 100% grátis, sem tarifa nenhuma. Você pode fazer saque nos caixas do Banco Inter, no caso, quem mora em Belo Horizonte, ou nos caixas 24 horas, ou nos caixas saque e pague. São três variantes de cartões, cartão Gold Mastercard, Platinum Mastercard e Mastercard Black, com acesso ilimitado às salas VIPs, Lounge Key, tanto o titular, quanto os adicionais do Banco Inter Mastercard Black, além de participar do programa de pontos 1% de cashback de volta para os clientes Mastercard Black. Para ter acesso ao cartão Platinum, você precisa investir 50 mil reais nos fundos do Banco Inter. ou 250 mil nos fundos do Banco Inter para ter o Mastercard Black. Dentro da plataforma Pai, você encontra vários tipos de investimentos, além do Home Broker. Você pode fazer pagamento de contas, transferências, recarga, entrar no aplicativo Shopping do Banco Inter nos seus parceiros e ter vários descontos em cashback para você aí, inclusive comprar presentes e produtos do Banco Inter dentro do Shopping do Banco Inter. Recentemente lançou aí a linha de telefonia, que você pode usar dados para usar na internet pelo chip do Banco Inter. Eles estão vendendo agora o chip do Banco Inter. É inovador, realmente. Logo, logo, o Banco Inter terá também a tag do Banco Inter. Logo, logo, eles vão lançar. Já tem no site. Inclusive, eles estão fazendo a parceria com a tag. Tá certo? Dentro do Banco Inter, você pode fazer vários tipos de investimentos. Pode comprar consórcio, comprar seguros. Tem tudo para você. É um banco digital completo. De todos, o mais completo que nós temos hoje. Caso vocês queiram abrir conta em um desses quatro bancos que você se identifica com um desses quatro bancos, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Tá? Do Banco Inter, do C6 Bank, do Banco Pan e do Neon para vocês também. Caso queira pedir também os cartões do Banco Pan, eu vou deixar para vocês aqui o link também. Pessoal, tá aí as quatro contas digitais. Ao meu ver, a melhor conta digital é o Banco Inter, a segunda conta o C6 Bank, a terceira conta o Banco Pan e a quarta conta o Banco Neon. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Vamos para os abraços, então. Um abraço de hoje vai ver o meu amigo Mesquita. Um abraço. Jean Farias, um grande abraço. Leonardo, meu irmão, um grande abraço. Thiago Zenha, um abração para você. Marina, minha querida, para o seu esposo, um grande abraço para vocês também. Isabela de Brasília, um grande abraço. Baninha Onlim, minha querida, um grande abraço para você também. E também ao Thiagão de Ribeirão Preto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto